Salve a Bahia, adorei a Bahia, salve as forças do baiano Zé do Pouco, adorei a Bahia Ele disse assim ó Oi, tem gente falando é mal de mim Oi, tem gente falando é mal de mim E fala por detrás, fala nas minhas costas Eu sei que você anda falando é mal de mim Fala por detrás, fala nas minhas costas Eu sei que você anda falando é mal de mim Mas na minha frente você não tem coragem Se faz de amiguinho, vem perto de mim E pensa que eu não sei que é meu amiguinho É meu amiguinho disfarçado de bonzinho E pensa que eu não sei que é meu amiguinho É meu amiguinho disfarçado de bonzinho Tem gente falando é mal de mim Oi, tem gente falando é mal de mim E fala por detrás, fala nas minhas costas Eu sei que você anda falando é mal de mim Mas na minha frente você não tem coragem Se faz de amiguinho, vem perto de mim E pensa que eu não sei que é meu amiguinho É meu amiguinho disfarçado de bonzinho E pensa que eu não sei que é meu amiguinho